Oi gente, pessoal do Art Blitz, eu sou a Pérola Faria e eu faço Angélica em Topíssimo. Pérola, o que tem te dado mais prazer nesse papel, nesse trabalho? Nossa, eu acho muito legal porque tá sendo um desafio pra mim, porque a personagem, ela tem um lado vilãzinha e ela tem um lado engraçado, comédia. Então, pra mim é um desafio, porque eu nunca tinha feito, eu já fiz uma personagem mais engraçada em Apocalipse, mas essa mistura de ser engraçada com ser meio malvada, meio falsa, isso tá sendo um desafio pra mim, principalmente porque é um personagem do núcleo adulto da novela e quando eu entrei eu lembro que eu falava, gente, eu sou da República, né? Eles, não, você é secretária particular da Sofia. Eu falei, gente, como assim? Eu gravando do lado da Camila Rodrigues, aquele mulherão, falei, não é possível, vai parecer uma criança, né? Eles, não, é, você agora é adulta, eu falei, não acredito. E aí, tá sendo um desafio pra mim, mas muito legal porque quando a gente começa muito nova, assim, a gente, às vezes, demora pra entender essa passagem, né? As pessoas não te veem como adulta e você fica um tempo sem trabalhar. E muito legal que eu percebi que a Record enxergou esse lado. Acho que depois do Dance também, acho que o programa me ajudou um pouco a mostrar que eu posso fazer um mulherão também, mesmo com 1,50m. Mas tá muito legal, muito divertido. E como é que ela é, assim? Fala, porque você disse que não pode dizer que ela é vilã, né? É, pois é, ela não chega a ser vilã, principalmente porque essa novela tem tanto vilão sinistro, que a Angélica, tadinha, ela tá ali, ela é santa do lado deles, mas aquela amiga da onça, daquelas pessoas que, sei lá, a gente sempre conhece alguém que já teve uma amiga da onça na vida, né? Que é aquela amiga interesseira, ela pede as coisas no cartão da Sofia e gasta o dinheiro da Sofia, a Sofia, ela é bem sanguessuga, né? E fora isso, ela faz fofoca da Sofia o tempo inteiro com a mãe da Sofia, que também não vale nada, a Lara, né? Porque a Lara paga a Angélica pra contar todos os segredos da Sofia. Então, ela faz a Sofia se abrir com ela, ela escuta tudo que a Sofia tem de mais cabuloso, né? E passa pra mãe da Sofia, então a mãe da Sofia fica sabendo de tudo, aí ameaça a filha, ela tá ali naquele meio. Então, não tem que entender que é alguma coisa com essa pessoa? Não, não, eu não me identifico nem um pouco com a Angélica. Até me perguntaram assim, ah, deve ter alguma coisa. Eu falei, ah, só se for o profissionalismo, porque eu acho que a Angélica, ela pelo menos tenta ser profissional, assim. Ela chega no trabalho no horário, de vez em quando ela chega de ressaca, porque ela vai pra boate e bebe todas. Tem isso mesmo na novela, é a parte engraçada dela. Mas ela é muito profissional, ela realmente, ela se acha melhor que a Sofia, e ela realmente é muito boa, ela é muito competente. Você vai se surpreender aí vendo a pérola nesse papel? Então, eu acho que sim, eu espero que sim, eu espero que você se surpreenda. Até porque é um personagem muito diferente de tudo que eu já fiz. E esse lado do humor, cara, eu acho a parte mais difícil, eu fiquei achando que essa parte da Mazinha fosse ser o maior desafio. Mas eu acho que a comédia tem um tom certo, né? Que eu não sei o que vai sair, sabe? Quando a gente não viu nada, eu não vi nada ainda da novela. E é a primeira vez que eu faço isso, então eu não tenho noção. Eu espero que as pessoas curtam, né? Até pra ter um pouquinho de pena da Angélica também, né, tadinha, nesse lado cômico dela, pra ela ser perdoada. Porque senão eu vou ser odiada por todo mundo, eu sou do bem. Você pegou referência de alguém assim, de um humor? Então, eu comecei a procurar esses filmes que tem uma chefona e uma secretária particular pra ver, né? Sempre tem uma relação assim também de, às vezes, tem alguns filmes que tem uma secretária que tem uma inveja da chefe e tal. Mas o que eu achei muito legal foi que o Foguinho me deu uma referência específica, que foi a secretária do filme Diabo Veste Prada, a Ruiva, que é a Emily, né, a atriz. E eu achei demais, porque eu falei, nossa, eu precisava de uma luz, assim, pra saber o que eu fazia. Então eu peguei a personagem da Emily, que é maravilhosa, que realmente ela é nojenta e ela é muito engraçada, né? A gente não consegue nem ter raiva dela. Isso, tô adorando. A gente fez a parceria com a Camila, vocês fizeram o dancing, né? É, a gente fez o dancing juntas, a gente tinha trabalhado juntas em outra novela, mas não tinha contrassenado. Eu falei esse jeito. E, nossa, tá muito legal. A Camila é uma figura, né? Ela é a topíssima. Meu Deus. Então, ela é muito engraçada, é muita gente boa, eu tô amando. É difícil fazer maldade com ela, ainda bem que a minha maldade é uma maldade escondida, né? Que ela não sabe do que eu faço, então, é isso. Vem cá, a gente tava falando essa coisa de crescer na TV, as pessoas chamam. Obrigada, amor. Então, poucas pessoas conseguem ficar, né, Pérola? Isso é bacana, você ter essa oportunidade, assim. Como é que você avalia isso? Eu tava falando sobre isso, que a Tormirim, né, que começa novo, tem essa fase que, ou às vezes, depois que cresce, para de trabalhar. Ou a gente passa por um longo período sem conseguir trabalho, porque a gente cresce e ninguém consegue enxergar isso, né? É muito difícil também identificar essa fase de, ah, cresceu, agora pode fazer um adulto. Então, hoje a gente fica por muito tempo fazendo um personagem adolescente, que é legal também, né? Porque a carreira do ator é tão curta. Quanto mais tempo que puder fazer um personagem jovem, melhor. Eu acho ainda que, eu até consigo ainda fazer um personagem de 19 anos. Mas é legal poder também fazer personagens mais velhos pra ampliar esse, né, o mercado de trabalho. E eu achei legal que partiu da Record mesmo, assim. Foi uma coisa que eu corri atrás, fazer teste pra uma personagem mais velha, porque eu quero fazer personagem mais velho. Foi a própria Record que me escalou pra esse personagem. E eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada. A minha experiência no dancing me ajudou muito também a mostrar esse meu lado. Porque o dancing realmente foi, apesar de não ter sido uma novela, foi um trabalho, né, que me deu uma maturidade. E eu pude mostrar isso pras pessoas também, assim. E mudou muito como pessoa na vida. E eu acho que me ajudou a descobrir esse lado também, né, mais mulher, assim. Eu amei esse baixo-papo. Quero que vocês assistam a novela, torçam pela Angélica, tá? Não fiquem com raiva, porque ela é muito engraçada. Ela é gente boa, ela só precisa descobrir esse lado dela.